esse áudio bombástico de hoje. Hoje nós temos esse áudio bombástico aonde a gente tem uma reviravolta sobre esse caso do Marcos Duval. Então esse aqui é o mais importante que a gente vai ouvir porque a gente vai entender toda a jogada aqui nesse momento. Ao conversar comigo, não adiantou qual seria a conversa, o que ele me disse foi que o deputado Daniel Silveira o teria procurado e ele teria realmente participado de uma reunião com o ex-presidente da República e a ideia genial que tiveram foi colocar escuta no senador para que o senador, que não tem nenhuma intimidade comigo, eu conversei exatamente três vezes na vida com esse senador, para que o senador pudesse me gravar e a partir dessa gravação e aí até onde chegou o senador, a partir dessa gravação pudesse solicitar a minha retirada da presidência dos inquéritos. Eu indaguei ao senador se ele reafirmaria isso e colocaria no papel que eu tomaria imediatamente o depoimento dele. Olha isso! O senador me disse que isso é uma questão de inteligência e que, infelizmente, não poderia confirmar. Então, eu levantei e despedi do senador, agradeci a presença, até porque o que não é oficial para mim não existe. Foi exatamente essa a tentativa de uma operação tabajara que mostra exatamente o tão ridículo. Aqui você vê agora o Alexandre de Moraes que o senador Marcos Duval tentou criminalizá-lo, dizendo que fez uma queixa, ou seja, não foi queixa, foi uma fofoca. É diferente. Quando você presta depoimento, você vai à polícia e você abre o caso. Quando você conversa com o juiz da Suprema Corte, isso é fofoca. Então, o Alexandre de Moraes está dizendo que o Marcos Duval mentiu porque ele disse, se isso é verdade, dia 9 de dezembro, vamos oficializar isso, colocar como uma queixa crime exatamente isso. Não. Ele falou que não quis porque era uma coisa de inteligência. Então, ele mentiu ou o Marcos mentiu? Quem é que está mentindo? O Marcos Duval é um agente dobro que está trabalhando para o Xandão e contra o Xandão e contra o Bolsonaro. Como é que está acontecendo isso aqui? Continua porque aí, esse áudio novo, entra agora o Marcos Duval contra o que o Alexandre de Moraes acabou de dizer. Aqui que vai complicar tudo ainda essa história toda. Nós chegamos na tentativa de um golpe no Brasil. Eu antecipei na conversa de WhatsApp um resumo do que foi a conversa. Nesse resumo, ele também, em momento algum, disse, faz então o registro para a gente conversar para que esse registro entre nos autos ou não. Não falou absolutamente nada disso. E eu quero te pedir permissão para ler a nota oficial que eu vou... Então, aqui ele diz que quem está mentindo, na verdade, é o Alexandre de Moraes e não ele. Porque ele tem conversa de WhatsApp, já enviou as conversas de WhatsApp para a Polícia Federal, para que eles olhem e vejam que quem mentiu foi o Alexandre de Moraes e nem ele. Que em nenhum momento o Alexandre de Moraes disse que ele tinha que oficializar. Isso conversas no WhatsApp. O que eu acho, assim, um abisso? Pessoal, eu fico bolado, né? Pessoas que trabalham na inteligência, pessoas que são senadores, pessoas que supostamente são tão inteligentes serem tão burras ao mesmo tempo. Quer dizer, o que o Alexandre de Moraes está dizendo foi o que ele te falou. Se está ou não no WhatsApp não quer dizer nada. Vocês não conversaram só por WhatsApp, vocês conversaram pessoalmente também. Então, se não estiver no WhatsApp não é prova de que ele não falou. Cara, confusão total. Olha só. Olha agora a bomba que o Marcos Duval soltou agora. Olha a bomba que ele já encaminhou para a Polícia Federal. Divulgar agora em primeira mão. Vou colocar nas minhas redes. Vou apresentar à Polícia Federal e vou levar em mãos a PGR. Bom. Olha isso. Olha a bomba. Informo que não são verídicas as recentes declarações do ministro Alexandre de Moraes quando diz que me orientou para que as informações sobre a reunião com Daniel Silveira e o ex-presidente Jair Bolsonaro fossem formalizadas. Tenho como provar e ao comunicar ao ministro Alexandre de Moraes sobre o que estava acontecendo por escrito e testemunhalmente via mensagem pelo WhatsApp está lá no texto por texto no WhatsApp em nenhum momento recebi orientações do ministro para fazer a referida formalização. portanto não fui orientado para formalizar absolutamente nada nem por respostas a mensagens que enviei e nem pessoalmente durante o encontro que tivemos. Fiz o meu papel como senador da República de comunicar tudo ao ministro do Supremo Tribunal Federal relator dos inquéritos dos atos antidemocráticos como também solicitei à Polícia Federal que baixasse todas as mensagens do meu celular com as conversas com o ministro Alexandre de Moraes e com Daniel Silveira. Assim não restará nenhuma dúvida e será comprovada a veracidade de tudo que tenho falado. E aí eu acrescento que estarei fazendo uma solicitação para a PGR afastar o ministro Alexandre de Moraes da relatoria referente aos atos antidemocráticos. Eu vou afastar o Alexandre de Moraes da relatoria dos atos antidemocráticos. Olha isso, pessoal. Olha o que está acontecendo.